Música Governo do Brasil anunciou que o reajuste anual de todos os remédios será adiado por dois meses. O motivo é a crise provocada pela pandemia do coronavírus. De acordo com a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, o aumento seria cerca de 4% e passaria a vigorar neste mês de abril. A decisão consta na medida provisória 933 de 2020. Em comum acordo com a indústria farmacêutica, foi conversado também entre os ministros, o aumento que estava previsto, é previsto por lei para os remédios, ele ficou suspenso por 60 dias. Daqui a 60 dias será reavaliado novamente. O governo cogitou suspender o aumento para medicamentos usados em pacientes com a Covid-19, mas foi estendido a todos os remédios. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias apoia a decisão, que considera pertinente diante da crise que o Brasil enfrenta. Nós fizemos manifestações para o Ministério da Economia, para o Ministério da Saúde, para a Casa Civil e acreditamos que é um momento de solidariedade e de apoio à população. A gente também compreende que é um momento difícil também para os fornecedores, principalmente em função da variação do câmbio, mas que a Abrafarma apoia integralmente esse adiamento. No Brasil, o preço de diversos medicamentos é tabelado. Há diferença de valor para compras públicas e do setor privado, mas muitos remédios isentos de prescrição, ou seja, que não exigem receita, têm os preços liberados dessa regulação. Para mais informações, acesse saúde.gov.br. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dê o seu like. Precisamos chegar aos 10 mil inscritos. Até breve!